Música Existem muitas formas de falar. A comunicação não violenta nos ensina a vigiar nossas expressões em meio ao diálogo ríspido ou em uma discussão polêmica. Você pode trocar o eu discordo de você por eu concordo mas e colocar o seu ponto de vista. Ou perceba o seu ponto de vista mas segundo aquilo que eu acredito. Dessa maneira permanece a amizade. É a coerência para que não se quebre o vínculo entre as partes e evite-se feridas posteriores. Música